MÚSICA 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 . . . . . O que é isso? É a prêmica. É a prêmica. É a prêmica. Ó, esse monstro pra cá, esse monstro pra lá. Vem a molotope, na surf, queimando. Beleza, hein? Beleza, hein? É um prédio legal, hein? Um prédio legal. Um prédio legal. Sai vivo, beleza. Mas é um conflito... Só metal. Estão assistindo esse round ou eles estão rindo? Estão assistindo, estão assistindo. Legal, legal. É achar ponto aqui, velho. Eles estão indo, estão indo. Eles foram, eles foram. Meu Deus! Desistiram. Desiste, vambora. Nossa, vambora, beleza. Vambora, vambora. Doze a oito e vambora. Vambora, velho. Valeu, vambora. Só perdeu a cara. Vambora, vambora, vambora. É o time, é o time, mano. É o time, mano. Opa! Que legal! Mano! Não! 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 O cara tinha que ir, mano. O cara tinha que ir. Ai... FURIA! 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 15, Spirit, 8, FURIA. São... 7 match points pro time da Spirit. Caiu o safe, caiu o Yuri. Vamos gritar até o final aí, velho. FURIA! FURIA! Chopper. Cai também o arte. E é o... Última kill, velho. Acabou. Valeu, hein, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu demais, velho. Valeu demais, velho. Valeu demais, velho. Olha... Valeu, velho. E os caras jogaram, velho. Os caras jogaram, velho. Olha... Chegamos aí na...